Olá, pessoal! Aqui é Sérgio Viola, do Grammar Drops, e hoje eu quero falar com vocês sobre um verbo que parece simplérrimo quando você vê ele pela primeira vez, porque ele significa apenas crescer no seu significado mais básico, que é o verbo GROW. Então, você vê GROW, você fala, ah, já sei crescer. Não! Tem mais sobre isso do que você imagina. Vamos começar por crescer. O verbo GROW significa crescer. E como é que é o Simple Past do verbo GROW? GROW. Cuidado! Não é GROU. É GROU. GROU. Lembra daquele cara que é o vilão no meu malvado favorito? O senhor GROU. Então, é assim que se pronuncia. GROU. Como é que é o participio do passado? GROWN. GROWN. Então, vamos lá. Eu posso dizer, children grow up very fast, porque as crianças crescem muito rápido. GROW UP é o phrasal verb para isso. E eu também posso dizer, I grew up in a very nice neighborhood. Eu cresci numa vizinhança, num bairro muito legal, muito bom. E eu posso dizer, I've grown a lot through my studies. Eu cresci muito através dos meus estudos. Aí, cresci já ganha um significado metafórico, que é o de crescer em inteligência, em maturidade, em conhecimento. Muito bem. Só que o verbo GROW também pode significar alguma coisa, tipo cultivar ou criar, no sentido de criar animais. Não é CREATE. Você não está criando nada, como se fosse Harry Potter, do nada, magicamente. É cultivar ou criar, no sentido de fazer crescer. Então, vamos lá. Eu posso dizer, por exemplo, Farmers grow vegetables. Os fazendeiros criam, plantam, cultivam legumes, vegetais. Também posso falar, Farmers grow cattle. Eles também criam, no sentido de alimentar, cuidar de rebanhos. Quero, ou pode ser rebanhos, por exemplo, bovinos. Só que eu também posso usar o verbo GROW, no sentido de BECOME, de se tornar alguma coisa. Por exemplo, todo mundo sabe que a palavra OLD quer dizer geralmente velho, idoso, antigo. Ok. Eu posso dizer, I grow older every day. Eu envelheço a cada dia. You grow older. Você envelhece. Por exemplo, uma fruta, ou um vegetal, lá na fazendinha que eu acabei de citar, amadurece. Como é que eu digo isso em inglês? It grows ripe. The vegetable grows ripe in the summer. Por exemplo, aquele vegetal, aquele legume, amadurece no verão. Vamos supor que é uma fruta, um legume de estação. Então, veja, amadurecer no sentido de fruta, de legume, grow ripe. Se eu quiser falar que uma pessoa amadureceu, eu posso dizer grow mature. He grew mature. Como se eu dissesse, he became mature. Ok. Eu também posso usar grow como um phrasal verb, como, por exemplo, em grow out of. Grow out of something. Alguém que cresce no sentido de deixar alguma coisa para trás porque cresceu, porque amadureceu muito para aquilo ali ou se tornou mais forte do que aquilo que era um hábito, um vício, por exemplo. Eu posso falar, por exemplo, a lot of people grow out of video games when they have to work hard. Não são todos, né? Mas muitas pessoas deixam os video games para trás e elas, sabe, abandonam aquilo porque têm que trabalhar duro. Já não são mais tão jovens que podiam ficar em casa só jogando e brincando e de vez em quando estudando. Então, quando você fala grow out of something é porque você abandonou aquilo em função de algum amadurecimento, envelhecimento ou qualquer outra coisa relacionada a essa mudança de mentalidade ou de rotina. Então, vocês vejam que grow não é só crescer. Grow pode ter muitos significados em inglês. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Convido vocês a entrarem no blog do Grammar Drops que é lá no grammagrops.blogspot.com onde haverá um questionário usando o que eu acabei de falar aqui no vídeo e você pode treinar. Na primeira semana, eu já fiquei super feliz na primeira semana desse blog com apenas 5 postagens o blog já atingiu mais de 500 visualizações. Fiquei muito feliz com isso. Seja você uma dessas pessoas também. Vem treinar mais no blog do Grammar Drops. E me siga nas redes sociais Instagram, Facebook e aqui no YouTube. Esse é Sérgio Viola do Grammar Drops e inglês pode ser mais fácil do que você imagina. Então, vamos lá.